Os dados são do trabalho dos policiais civis da 19ª Subdivisão Policial em Francisco Beltrão, que também é responsável pelos municípios de Enéas Marques e Manfrinópolis. Ao longo de 2022, foram registrados 6.753 boletins, um acréscimo de 233 em relação a 2021. Ainda no ano passado, foram iniciados 1.307 procedimentos investigativos e foram instaurados 915 inquéritos policiais, o que significa uma média de 76 mensais. Os dados que chamam a atenção também são em relação aos inquéritos finalizados. No último ano, o aumento foi de 32%, o que demonstra o bom trabalho realizado na subdivisão. No ano de 2021, nós relatamos 648 inquéritos policiais, concluímos 648 inquéritos policiais, ao passo que em 2022, essa conclusão, essa resolução de inquéritos, saltou para 858, 210 inquéritos a mais, o que representa esse acréscimo, essa elevação de 32% atinente à resolução das investigações de crimes mais graves. O aumento também foi registrado no volume de flagrantes. Foram 426 autuações, o que representa uma média de 36 registros mensais. De uma forma geral, a demanda de flagrantes na 19ª aumentou bastante, porque nós, em decorrência da configuração da central de flagrantes, nós absorvemos nos períodos noturnos, finais de semana e feriados, flagrantes também de outra unidade. Então, os trabalhos de flagrantes saltaram enormemente. Mortes violentas, que sempre demandam especial atenção da Polícia Civil, houve um total de 16 casos, 13 homicídios, 2 feminicídios e 1 latrocínio. E a pronta resposta da Polícia Civil, novamente, a gente vê nos índices de resolução. Desses casos ocorridos em 2022, no próprio ano de 2022, nós já temos a indicação de autoria em 12 casos. Ou seja, em 75% das mortes violentas ocorridas em 2022, nós já temos a indicação de suspeitos, já temos, em vários casos, a conclusão, inclusive com denúncia pelo Ministério Público. Então, todo encaminhamento, que é uma luta histórica que a gente tem e que sempre consegue se manter nesse patamar de 70%, 80% de resolução dos crimes quando envolve morte violenta. No início do mês, a região recebeu novos delegados, investigadores e escrivãs. O aumento no quadro deve representar em números ao longo deste ano. O que certamente possibilitará que, nesse ano de 2023, nós tenhamos ainda mais êxito, tanto em termos quantitativos, quanto em termos qualitativos nas investigações.